Galo, 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 galo. E continua a promoção para quem é sócio-torcedor Galo na Veia Série A. A gente acompanhou aqui que o Arana colocou uma meta para sortear a camisa autografada dele. Chegamos a 43 mil sócio-torcedores Galo na Veia Série A e ele então sorteou a camisa dele. A camisa dele foi para um torcedor que mora aqui pertinho de BH em Sete Lagoas. E aí depois ele resolveu desafiar quem? Fábio Santos, que está aqui ao lado, que inclusive disse que você era pão duro, Fábio Santos. Pois é, fiquei sabendo que meu filho me desafiou. Não só desafiou, como me chamou de pão duro. E eu tive que vir aqui provar diferente, por isso que eu vou acabar sorteando minha camiseta. A pressão aqui está grande. Ah, normal, estou acostumado já. Quem zoa muito tem que ser zoado um dia, não tem como. Tá, então você vai autografar essa camisa para a gente sortear, mas para a gente sortear tem que chegar numa meta. Que meta que você vai estipular? Eu posso estipular minha meta, né? Então vamos lá, já que a gente chegou a 43 mil, 43.113. Combinado? Combinado, então. Chegando a essa meta, então vamos sortear a camisa autografada. A gente vai filmar você autografando agora, mas quem que você vai desafiar? Tem um monte ali, ó, pegando no seu pé. Quem que vai ser desafiado? Vamos ver. O que não falta são os chatão ali, né? Vamos lá. Vou desafiar o capitão. Nosso capitão, capitão da Libertadores, é o Hever. Vamos ver se o Hever doou a camiseta dele para vocês também. Uma mensagem para quem ainda não é sós torcedor, Galo Navé, pra ser e quem sabe levar uma camisa autografada por você. Pô, bacana já. É massa. Peço para vocês participarem disso. A gente sabe que é importante para todos nós fazer com que o crescimento do clube, esse momento tão bacana que a gente vem vivendo, de perspectivas muito boas daqui pra frente, né? Então, todo mundo fazendo a sua parte. Se puder, virar sócio, concorrer à minha camisa e de mais jogadores mais pra frente. Bacana. Vamos acompanhar, então, ele aqui autografando. Me ajuda aqui, Cantinho. Peraí. Vamos segurar a camisa aqui pra ele. Vamos esticar aqui. Fábio Santos, então, aqui, autografando a camisa que será sorteada para um sócio-torcedor quando a gente bater a meta aí de 43.113 sócio-torcedores. Galo Navéia, Série A. Ele que desafiou o nosso capita, o Hever. Tá, então, a camisa autografada, personalizada pelo Fábio Santos. Tá, então, o Hever.